Aquela porta aberta foi eu quem fechei A velha amizade foi eu quem tirei O relacionamento que você perdeu Doeu, eu sei, fui eu A oração que eu decidi não responder Prefiro te ver perder coisas do que te perder Até a sua madre quem se errou Fui eu, doeu, eu sei, sofreu Doeu, eu sei, sofreu Mas o silêncio decidi quebrar Hoje desci só pra te explicar Tudo aquilo que não entendeu Fui eu, fui eu Foi livramento Foi livramento Fui eu te guardando Sei que sofreu Não entendeu Estava te ensinando Foi livramento Foi livramento Você só sofreu agora Não compliquei Não compliquei Nunca errei Amanhã me agradecerá Pelos detalhes da tua história Mas o silêncio Mas o silêncio decidi quebrar Hoje desci só pra te explicar Hoje desci só pra te explicar Tudo aquilo que não entendeu Fui eu Fui eu, fui eu Fui eu, fui eu Fui eu, fui eu Foi livramento Fui eu te guardando Sei que sofreu Não entendeu Estava te ensinando Foi livramento Você só sofreu Você só sofreu agora Não compliquei Nunca errei Amanhã me agradecerá Pelos detalhes da tua história Um tempo novo irá chegar O teu Samuel irás carregar Tu vai superar tudo o que viveu Em Deus Em Deus Pois um tempo novo irá chegar O teu Samuel irás carregar Tu vai superar tudo o que viveu Em Deus Em Deus Em Deus Em Deus Em Deus Foi livramento Foi eu Foi eu te guardando Sei que sofreu Não entendeu Estava te ensinando Foi livramento Você só sofreu Você só sofreu agora Não compliquei Nunca errei Nunca errei Amanhã me agradecerá Pelos detalhes Pelos detalhes da tua história Pelos detalhes da tua história Amém